Vamos lá, vamos lá As coisas já não andam bem pra mim Perder você assim não é legal E a sua ausência dói demais no peito Pensei que fosse fácil te esquecer Jurei que nunca mais ia te ver, não, não Só não sabia que te amava tanto assim Quando olho no espelho, os meus olhos tão vermelhos De tanto chorar, de tanto chorar Quando olho no espelho, os meus olhos tão vermelhos De tanto chorar, de tanto chorar E na ausência desse amor, vou amargando a solidão Não tem remédio, não tem jeito, não tem solução, não, 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 não Eu vou rezar, fazer promessas, pra esquecer essa paixão E não vou deixar ninguém machucar meu coração De tanto chorar, de tanto chorar De tanto chorar, de tanto chorar Vamos lembrar mais do sucesso da nossa família, vamos? Gosto muito de você, não preciso nem falar Pra ficar junto contigo faço qualquer coisa Dentro do meu coração tenho um sonho pra te dar Pra você foi que eu guardei o meu amor, menina Quando você me abraça e veja minha boca Eu fico muito louco e perco o juízo Você mudou meu mundo, mudou a minha vida Tem tudo pra dar certo o nosso amor, menina É tão bom, é demais, é gostoso do jeito que a gente faz É tão bom, é demais, essas coisas a gente não esquece jamais É tão bom, é demais, é gostoso do jeito que a gente faz É tão bom, é demais, essas coisas a gente não esquece jamais Quando é bom, a gente não esquece Falta alguma coisa no ar Se a gente não esquece jamais Se a gente não tem um amor de verdade Nessas coisas todo mundo é igual Metade da gente não esquece Metade da gente não esquece jamais Eu às vezes me pego a pensar Você faz faltar Não sei viver sem você Você faz faltar Nada acabou entre nós Queria te encontrar, te olhar, te dizer Fica comigo Eu ainda amo você Não vai embora Preciso muito te ver Te quero agora Dentro do meu coração Dentro do meu coração Ficou esse silêncio Falando de amor, de amor Não sei sonhar sem você Você faz faltar Não sei viver sem você Você faz faltar Nada acabou entre nós Queria te encontrar, te olhar, te dizer Fica comigo Fica comigo Fica comigo Fica comigo Fica comigo É cada letra linda, mano Que onda Eu acho essa música muito bonita Feita pelo meu compadre de prateado Eu acho linda, 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 linda Timidez É minha covardia É dia de agonia Minha ira Alô, Lietinho Timidez Me esconde Esconde o meu desejo Só me fez Me fez chorar Sorriso que não vejo Outra vez Te desejo Sem dizer pra você Te amo Com você Bateu emoção Já é ascensão Já é ascensão Uma ascensão Uma ascensão Uma ascensão Uma ascensão Te amo Falta coragem Essa música Alô, estilo joias Estou apaixonado Quero te ver Não vai chorar Não vai chorar, rapa chuga Antes Falaram Falaram E você E você também é amor A minha eterna A minha eterna A minha eterna O amor nos envolve Querida Toda sensual Paixão Paixão Da minha própria vida Eu acho essa música aqui também maravilhosa Nelson Luiz Tirou onda Toda vez que eu venho a sonhar com você Vida Eu acordo suado de tanto De tanto prazer Só não consegui esquecer de uma vez O amor gostoso que a gente faz É o bastante pra me envolver com você Cada vez mais Toda vez que eu venho a sonhar com você Vida Eu aguardo suado de tanto prazer Só não consigo esquecer de uma vez O amor gostoso que a gente faz É o bastante pra me envolver com você Só não me faz esquecer teu perfume E teu beijo marcante demais Essa forte paixão que não sumi É o desejo que me satisfaz Fecho os olhos e vejo seu rosto Ainda sinto seu corpo no meu Assim como a ui e a carne Somos você e eu Como encontro O via caça De caixa perfeita Perfeito Medida exata Assim o seu beijo É embriagador E fez estrago Exerci teu amor Como encontro Como encontro O via caça De caixa perfeita De caixa perfeita Exata Assim o seu beijo É embriagador E fez estrago De ser seu amor Não seja deselegante Tentando da flagrante no meu coração Você é absoluta E na minha conduta Quem manda é a paixão Um homem comprometido com amor Não tem tempo Nem pra rodear Pode ficar descansada Com o anel do meu dedo Ninguém vai tirar Pra que fazer alvoroço Pra fazer alvoroço Que o ciúme Que o ciúme é traiçoeiro Que o ciúme é traiçoeiro E faz o amor Maneiro se acabar Não faz assim Que o teu chamego Tenha o cheiro E o tempero Pro meu paladar É tão ruim Ver o ciúme Ver o ciúme Que o ciúme é traiçoeiro Que o ciúme é traiçoeiro Pra te venturar Eu estou de corpo inteiro Pra te amar Pra que fazer alvoroço Revistando meu corpo Só pra ver se tem Marcas de amor no pescoço Escondido no bolso Bilhete de alguém Se toda vez que eu te vejo Meu corpo se agita Logo dá sinal Se toda vez que eu te vejo Desperta o desejo Vamos gente! Não faz assim Que o ciúme é traiçoeiro E faz o amor Maneiro se acabar Não faz assim Que o teu chamego Tenha o cheiro E o tempero Pro meu paladar É tão ruim Ver o ciúme Dormir no seu traiçoeiro Pra te venturar Que eu estou de corpo inteiro Pra te amar Não faz assim Não, 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 não Não faz assim Não faz assim Não faz assim Que o teu chamego Tenha o cheiro E o tempero Pro meu paladar É tão ruim Ver o ciúme Dormir no seu traiçoeiro Pra te venturar Bem gostoso Agora a galera que tá em casa Pega a primeira dama E já sai dançando Na moral, na moral Vai, vai, vai Não faz assim Mildinho Mildinho Isso Não faz assim Não faz assim Eita que tempo bom de baile Que dançava juntinho, moleque É tão ruim É tão ruim Ver o ciúme Dormir no seu travesseiro Pra te perguntar Eu estou de corpo inteiro Pra te amar Só pra te amar Pegou no macio Pegou no macio O que aconteceu Com aquele velho amor Será que se perdeu? Mas pelo amor de Deus Me diz o que restou A nossa união Será que acabou? Que verá o sol despertar A gente não quer mais falar O bilho que enche o luar A gente precisa voltar O nosso sonho continua Amor, 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 amor Que verá o sol despertar A gente não quer mais falar O bilho que enche o luarinho O nosso sonho continua Essa saudade Amor, 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 amor E tudo pode acontecer Acontecer De te querer De te querer De te querer O amor que fez nosso sol O amor que fez nosso sol Lutar Pro nosso sonho continuar Agora é bem mais fácil Quero agradecer a presença De uma das presidentes do meu fã-clube Depois ela me tocou Que se casasse Renascer Renascer A nossa Sibere Sibere Você Eu ando longe da felicidade Tá certo que a gente se perdeu Você tem, mano Verdade Também não quer dizer É emoção Meu corpo reclama Você Te procurei por toda essa cidade Amor Separaram o lugar Pra vencer contra de novo Você ganhou Você não vem falar Eu te dei Renascer A nossa Paixão Me deixar Erratar Esse Nosso Amor Separaram o lugar Cheiro de Cidrena Acender Foi bom Quero ver Renascer A nossa A nossa Paixão Smith A minha Contra zero ciauí geht Sonho Abulsa – Em É meu apelo, parece criança que fica de mal De mal, de mal, que fica de mal De mal, de mal, que fica de mal Olha meu amor, não faz assim comigo não Você é tudo que eu sonhei, a dona do meu coração Olha meu amor, não faz assim comigo não Você é tudo que eu sonhei, a dona do meu coração Deixe o ciúme pra lá, não deixe tanto no lar Não deixe tudo acabar, meu amor Deixe o ciúme pra lá, não deixe tanto no lar Não deixe tudo acabar, meu amor Quando briga comigo não solta o cabelo Que maldade, adoço o desejo com um beijo sem o sal Me provoca, eu não ligo, não quer meu apelo Parece criança que fica de mal De mal, de mal, que fica de mal De mal, de mal, que fica de mal Olha meu amor, não faz assim comigo não Você é tudo que eu sonhei, a dona do meu coração Olha meu amor, não faz assim comigo não Você é tudo que eu sonhei, a dona do meu coração Deixe o ciúme pra lá, não deixe o frango rolar Não deixe tudo acabar, meu amor Meu amor, meu amor Deixe o ciúme pra lá, não deixe o frango rolar Não deixe tudo acabar, meu amor Meu amor, meu amor Te amo, te amo, te amo Meu amor, meu amor Meu amor, meu amor Se for pra me deixar, não deixe por favor Oi, eu vou sofrer demais Não posso resistir Vai lá pro final Vai lá pro final Que tenta me partir o mundo Pra mudar o rumo desse amor É o medo de sofrer Te diz que terminou Tente compreender Teu corpo me faz Eu sei Meu peito é seu Meu peito é seu Abre o coração Amante e amigo Amante e amigo Eu sou o meu abrigo Bandido Posso mudar Posso mudar Me faz Alô, rapa Calmae Tá na alfândega Eu sei que tá na alfândega Eu sei que tá na alfândega Eu sou o meu abrigo 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 Caso eu sei que talvez LIFRE Não existe você Por fazer não O amor Eu não sei de mim o que seria Faz tempo que eu não Porque entre nós Você Você é resumo da felicidade Você que dá asas a minha loucura e me faz viajar Você é meu sonho de amor e verdade Você é resumo da felicidade Você que dá asas a minha loucura e me faz viajar Essa marca aqui não é minha não, tô usando ela aqui no meu copo Você, a nossa vida nunca vai ser singular Pode vir no outro dia se ele quiser Sempre vou te amar Quando precisar de um homem amigo Quero abraçar você É meu sonho de amor e verdade Você é resumo da felicidade Você que dá asas a minha loucura e me faz viajar Eu só quero amar você A nossa vida nunca vai ser singular A boiou aí meu velho Eu vi a boiuzinho Caraca, tá fininho meu velho Quando precisar de um homem amigo Você que dá asas a minha loucura e me faz viajar Você que dá asas a minha loucura e me faz viajar Você que dá asas a minha loucura Eu só quero amar você Alessandro Padra, o Dorinha Bateu Bateu E fez da vida um paraíso Fiquei na esperança de te encontrar Viva a lembrança do teu olhar E a doçura do teu sorriso Eu sei Fico ocupado por te perder Vamos lá Tá tipo cansado, né? Mas estou mais que arrependido Quero de volta pra mim um sabor Do teu beijo Bota uma alegria nisso aí Deu muita aula o dia todo Tá com a mão cansada Perdão Quero de volta pra mim um sabor do seu beijo Ainda sinto que sou o desejo do seu coração Na minha felicidade Vai depender do seu perdão Estilo joia Você já tentou me amar Mais uma sabor Alô, Lino, que vontade louca Perde a sua boca, mas sem compromisso eu tô te querendo Quero ouvir, geral, quero ouvir, geral Vai, vai Que você não para pra pensar Não vem que eu tô querendo o seu amor De sonhar Não vem que eu tô querendo o seu amor É de real porcelana Mas você diz que é foca Que minha alma é segura Basta que eu chegue um pouco tarde Ou alguém me olhe sem maldade Pra você se aborrecer Aliás, sou eu Pra deitar com alguém que o coração não ama Eu sei muito bem que o seu amor Meu amor é feito Não vem que eu tô querendo o seu amor Não vem que eu tô querendo o seu amor Eu sei muito bem que o seu amor Eu sei muito bem que o seu amor Não vem que eu tô querendo o seu amor Não vem que eu tô querendo o seu amor Não vem que eu tô querendo o seu amor Não vem que eu tô querendo o seu amor Não vem que eu tô querendo o seu amor Não vem que eu tô querendo o seu amor Lembro quando nós nos conhecemos Havia mais desejo em seu olhar Aquele nosso beijo apaixonado Uma vontade louca de se amar Hoje tudo isso está morrendo O que foi lindo já não tem valor Você com essa sua indiferença Está matando aos poucos nosso amor Nosso amor Não deixe tudo se acabar assim Eu sei que ainda existe amor Não vale a pena Tente entender A vida não tem graça sem você A vida não tem graça sem você E sem você E sem você E sem você E sem você A vida não tem graça sem você E sem você A vida não tem graça sem você A vida não tem graça sem você Acho que o amor me pegou Tudo que sinto é saudade Longe de você Longe de você Eu sei que ainda não tem graça sem você Eu sei que ainda não tem graça sem você Destrui o meu prato e me deu um sorriso E sem você Transformou meu chão Tão carente de amor Eu sei que ainda não tem graça sem você Eu sei que ainda não tem graça sem você Eu sei que ainda não tem graça sem você Eu sei que ainda não tem graça sem você Eu sei que ainda não tem graça sem você Eu sei que ainda não tem graça sem você Eu sei que ainda não tem graça sem você Eu sei que ainda não tem graça sem você Eu sei que ainda não tem graça sem você Que me deixou perdido, perdido nos caminhos que segui Pra encontrar contigo, o nosso caso antigo Renascer É muito mais que isso Eu sou seu narciso O amor do meu coração Transforma o mundo em O nosso mundo de amor Alô, Fefe, tem uma galera de Campinas hoje Eu sou seu narciso O amor do meu coração Transforma o mundo em Parabéns pra vocês, uma boa noite a todos Não posso negar que você é meu conto de fadas É meu mundo, é meu tudo, é meu chão, é meu céu, é minha estrada Adoro ouvir quando dizem pra mim o desejar E me olha nos olhos, me abraça, me agarra e me beija A gente sempre se entendeu E tudo que é seu, é meu, é real É gostoso demais o que existe entre nós Escute o que meu peito diz Você é que me faz feliz, é o sol que me aquece É o amor que eu tanto sonhava Não tenho mais palavras pra dizer Te amo E não deixo você nesse mundo Por nada, nada Não tenho mais palavras pra dizer Te amo E não deixo você nesse mundo Por nada Alô, Beto Corrêa Não posso negar que você é meu conto de fadas É meu mundo, é meu tudo, é meu chão, é meu céu, é minha estrada Adoro ouvir quando dizem pra mim o desejar E me olha nos olhos, me abraça, me agarra e me beija A gente sempre se entendeu E tudo que é seu, é meu, é real É gostoso demais o que existe entre nós Escute o que meu peito diz Você é que me faz feliz, é o sol que me aquece É o amor que eu tanto sonhava Não tenho mais palavras pra dizer Te amo E não deixo você nesse mundo Por nada, nada Não tenho mais palavras pra dizer Eu te amo E não deixo você nesse mundo Por nada E você gosta, né moleque? Por nada Vamos relembrar, vamos relembrar mais uma Sabor morango, acho que é legal, né? Ah, é? Pode ser sabor morango Morina da cor de chão Queria mais um beijinho Só mais um beijinho Só por essa favor morango E deixou apaixonado Fiquei logo amarradinho É tudo que eu sonhei Que bonito Menina da zona sul Menina da zona sul Vem pra completar o meu visual E no sapatinho a bala geral No fundo do coração É tudo, tudo, tudo Dá-me vez É tudo que eu sonhei Ai, moleque Menina da zona sul Menina da zona sul Vem pra completar o meu visual E no sapatinho a bala geral No fundo do coração Eu te dei até meu céu Pra quando quiser ligar Eu espero por você Morena E quando você surgir Deus vai nos abençoar Pra você morar Na minha vida Eu te dei até o metel Pra quando quiser ligar Eu espero por você Morena E quando você surgir Deus vai nos abençoar Pra você morar Na minha vida Ai, moleque Menina da cor De jambu Queria mais um beijinho Só mais um beijinho Sua boca sabor Me deixou apaixonado Me deixou apaixonado Fiquei lá no abate É tudo que eu sonhei Quem tá em casa Canta com o negrão É tudo que eu sonhei Menina da zona sul Vem pra completar o meu visual Ele é tudo, 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 tudo é É tudo que eu sonhei Ai, morena linda Da zona sul Sol e zona sul Vem pra completar o meu visual Pelo sapatinho A palma gelada No fundo do coração Eu te dei até meu hotel Pra quando quiser ligar Eu espero por você Todo mundo Morena E quando você surgir Pra você morar Na minha vida Eu te dei até meu hotel Pra quando quiser ligar Eu espero por você Todo mundo Morena E quando você surgir Deus vai nos abençoar Pra você morar Na minha vida Morena da cor De jambor Olha o meu sorriso De felicidades Vejo o nosso mundo De sinceridade Tantas diferenças A gente superou Por amor Pelo nosso amor Enfrentamos tudo Que surgiu na estrada É vitoriosa A nossa jornada Tanta poesia Se faz melodia Se faz melodia Nossa alegria A tristeza se acabou Acabou E amarela 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 Vai chorar Vai chorar em azul E se daqui pra frente A gente não se vê E amarela Como é que eu vou fazer Mas só que na verdade Não imaginei Que fosse desse jeito Me apaixonar Ficar comigo Viver distante Viver distante de você Não faz sentido Como é que eu posso Encontrar felicidade Sentindo saudade Do amor da gente De nada vai adiantar Me resumir, me desprezar É bem melhor você parar Com isso Que tal a gente se acertar Botar as coisas no lugar Meu Deus do céu Vamos parar Com isso Eu não prossigo sem você Não deixe tudo se perder Não vai embora por favor Eu vou morrer de dor Meu grande amor Quero te dar Felicidade Vem me abraçar Meu grande amor Quero te dar Felicidade Vem me abraçar De nada De nada vai adiantar Me resumir, me desprezar É bem melhor você parar Parar, 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 parar Parar, parar com isso E com isso Que tal a gente se acertará O que tal a gente se acertar Meu Deus do céu Meu Deus do céu Meu grande amor Quero te dar Quero te dar De repente De repente Eu me abenço Eu me abenço E devagar E aos poucos Me vejo Querendo me entregar O amor De repente Me vem De repente Eu me abenço Eu me abenço Eu me abenço Querendo me entregar Querendo me entregar O amor Me pegou Assim Conduzindo Meu coração E por mais Que eu lhe diga não Dessa vez Veio pra ficar Já não dá Pra conter Eu sei Se negar Vou me machucar É preciso reconhecer Que entre nós Vai continuar Não consigo evitar Lalaia 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 É preciso reconhecer Que entre nós Vai continuar Não consigo evitar De repente me vem você Quando a sua beleza pisou Na passarela desse meu coração Teve com certeza um pouco Luz que chegou pra iluminar Onde quer que eu vá Você me acompanha Se eu ligo o rádio Você é a canção É o meu amor Cheio de Você é a poesia em mim Estela guiada Esse azul sem fim Você chegou pra iluminar Onde quer que eu vá Esse é o meu caminho Teus um carinho que me leva pro céu Me faz sangue, me faz sonhar Me dá um beijo que eu te dou 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 Me faz sorrir, me faz sonhar Preciso desse amor Me faz sorrir, me faz sonhar Preciso desse amor Se eu como todo o seu sabor Me faz sorrir, me faz sonhar Preciso de amar Boa noite, gente Deixe o sol entrar São dez da manhã Só liguei pra te acordar Liguei também pra dizer Que eu te amo demais E agora é pra valer Eu não queria contar Estrangar a surpresa Mas não quero te assustar Quando subir as escadas E olhar da sacada Nossas vidas vão mudar No meio da noite eu pulei seu poupão Fiz isso em nome da nossa paixão Escrevi uma faixa em forma de pedido A gente se ama, se gosta e se quer Eu quero você pra ser minha mulher Agora é sério Quer casar comigo No meio da noite eu pulei seu poupão Fiz isso em nome da nossa paixão Escrevi uma faixa em forma de pedido A gente se ama, se gosta e se quer Eu quero você pra ser minha mulher Agora é sério Quer casar comigo No meio da noite eu pulei seu poupão Fiz isso em nome da nossa paixão Eu te amo demais E agora é pra valer Eu não queria contar Estragar a surpresa Mas não quero te assustar Quando subir as escadas E olhar da sacada Nossas vidas vão mudar No meio da noite eu pulei seu poupão Fiz isso em nome da nossa paixão Escrevi uma faixa em forma de pedido Isso aqui tá lindo A gente se ama, se gosta e se quer Eu quero você pra ser minha mulher Agora é sério Quer casar comigo No meio da noite eu pulei seu poupão Fiz isso em nome da nossa paixão Escrevi uma faixa em forma de pedido Quer casar comigo A gente se ama, se gosta e se quer Eu quero você pra ser minha mulher Agora é sério Quer casar comigo Quer casar comigo Deixa eu entrar Fiz isso em nome da nossa paixão Feliz Sinto A cada segundo Meu amor Crescer O que ele tem Me diz que eu mudo Olha Eu te amo tanto Não me deixe assim Sensação na transcontinental Eu já tentei Vai me ajudar De não ter você Ando perdendo o sono Pra viver esse sono De poder Mais uma vez Quando o sol nascer Eu vou te procurar Abre meu coração Só pra você Mais uma vez Quando o sol nascer Eu vou te procurar Abre meu coração Só pra você Quando o sol nascer Quando o sol nascer Eu vou te procurar Você que mata Abre meu coração Só pra você Gente, eu não conheço Um cara de palco Além do netinho de palco É maior Saudade e solidão Vixe Ah, você tem introdução Kleber Lembra dela, Kleber? Eita Tentei me encontrar No teu pensamento Mas eu me perdi No teu sentimento Achei que era paixão Aquele momento Mas foi ilusão Só passa tempo Miragem de amor Não incerteia Se desgunte a feita Um castelo de areia Armadilha do destino Nunca mais Verdadeiro amor Tudo que falta Você faz E daquele amor Que falta Você faz Se a minha história De amor É triste É porque você ainda existe Tatuada no meu coração Pra sempre Às vezes acho que estou perdido Nas garras desse amor Mal resolvido Mistura de saudade Solidão Achei que era paixão Aquele momento Mas com a seriedade Mas com a seriedade Amor que falta Amor mal resolvido Amor mal resolvido Mistura de saudade Solidão Amor mal resolvido Mistura de saudade Solidão Solidão Tentei me encontrar Que não sei o que aconteceu Que não sei o que aconteceu Que não sei o que aconteceu E aí, que tua musicão